o o o o o Bom, vou lá, vou lá. Pode jogar aqui, eu vou lá. Não sei o que é que eu quero, não. Vai. Vamos jogar aqui, agora. Eu não pensei em todas as gravas, eu vou jogar aqui nessa. E cada um vai tentar adivinhar os personagens que eu quero. E eu começo. Eu vou... Vocês viram que eu tentei que vou adivinhar. O Muitos Youtubers Livra-se o outro em Kai O Cláudio O Cláudio? Sim O Cláudio é o Alfonso Você é o Alfonso e eu, Alfonso Ok O Cláudio queres? Sim Sua personagem tem um canal conhecido no Youtube Sim Eu vou desculpar Sua personagem é de Cláudio? Nós não temos o Cláudio Sua personagem usa o que durante os seus jogos? Não Eu não sei Sua personagem tem cabelo azul? Não Seu personagem mora com os amigos? O Dark Não, Cláudio? Cláudio não Não Sua personagem é uma mulher? Não Sua personagem tem um canal de jogos? Sim Sua personagem tem um canal de tumodão desinscrito? Sim É barrigado? Sim Já pintou o cabelo? Sim Joga Pokémon Go? Não Já jogou? Onde é que você tem? Não 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 Vivo ter mentido Não Porque ele está jogando O seu personagem faz parte de Minecraft lendário? Eu não sei O seu personagem recebeu o título de Seer? Sim Não Já Seercado 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 É para ter daqui Eu já descobri Se eu disser que sim Ele vai segurar em 3 Seercado Eu acho que sim Agora Afonso Vai Vou ser o outro Vai ser o outro? Sim Agora Afonso Qual é? Senhor Pedro Senhor Pedro? É famoso fazendo vídeos? Sim Seu personagem é meio gordinho? Não Não Seu personagem vive em Portugal? Não É do Brasil Seu personagem é brasileiro? Sim Seu personagem é uma menina? Não Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim É um jogo de manutenção? Sim Seu personagem lançou um livro? Eu não sei Não Não Seu personagem faz cheiro de Minecraft Faz cheiro de Minecraft Sim Pedro Sim Seu personagem usa roupa de verde? Não Eu uso cinzenta Mais cinzenta Prismet não Não Só que não Seu personagem é um pouco de restauração? Não Não Eu uso a roupa azul Ou uso a roupa de uma escolha? Já, mas... Mas não que chama? Seu personagem joga com boxe? Sim Eu uso a roupa de uma escolha? É... Seu personagem é ruído ou ruído? Eu não sei Eu não é ruído Ele é cabelo... Preto não é? É É um preto e castanhado Ou se eu uso os olhos durante os jogos? Não Ou não se quer os olhos? Ah, eu já sei Já pintou o cabelo? Não Não Seu personagem tem namorado ou namorada? Tem Seu personagem não tem Não tem Não, mas não vou testemunhar Seu personagem é um super jogador? Não Sim Oi Seu personagem nasceu em Goias? Não Não Moro com os amigos? Sim Agora está... Ou está numa casa agora Como se fosse a casa do Joutuber Moro com os amigos? Isso não é dinheiro Seu personagem usa blusa verde e calça preta? Não Não Blusa Tem um cachorro com estimação? Sim Tem um cachorro? Sim Se eu tenho um cachorro com estimação Tem um cachorro Faz parte da Minecraft survival? Sim Já fiz? Seu personagem é autêntico? Não sei Não Eu já disse que eu não uso super verde? Ah Não 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 Jesus Não Olá quem está indo vir na live Oi Pois eu fiz caminhão É agora isto É Olá Tiago Lúcio Seu personagem tem cortes na sobrancelha? Não 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 Você me faz parte de Minecraft tremendário? Não Tiago Lúcio Tiago Lúcio Obrigado pelo like deste outro agora Não Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Gaminha 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 Como é que ele não adivinhou? Hã? Como é que ele não adivinhou? Eu arreio aqui e lá Rico? O que é que tu fazia? Não Ricardo Eu sou um amigo da minha escola Ah O que é que eu jogo? Minecraft Crítica Eu não tenho crítica Riqui deixa o like Se não me deixaste Os likes Não é um like Dos comentários Ah Agora não é Vamos jogar um bedwars Tipo agora Você não me ganha mais Não Mas ganha o seu Eu não vou estar Obrigado Não está baixo Não dá É rico fazeres É rico fazeres Não Não Porque tu disseste Que Onde é Riqui É tudo É tudo É tudo Que é o do rico fazeres O meu é do rico fazeres O do rico fazeres Aham Mas Era fech Ele está A minha hora Que vez comicários Um famoso Riqui Dizem Já deixaste o like E Tenham aí um like Do diabo Aham Ricardo Não tem rico fazeres Olha isso Olha só Vamos ver aqui Caramba Estava de lado Eu nunca mais Deixaste o like Homem de madeira Homem de madeira Aham Eu vou Esta aqui É humida Não Bem pobre Não Não é bom Não é bom Porque eu já venho Com a armadura E já venho Com a armadura Às vezes É por isso Que eu não gosto Gravar com vocês Não é isso É porque A espada Gasta muito rápido Ih É por mais uma espada E já Pelo menos Não começas Com a espada De madeira Foi eu que deixei Deixa eu olhar Um 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 Qual que é o Com 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 o 8 Ractor 6 6 5 4 6 5 6 5 6 6 7 8 8 6 7 6 6 8 6 Eu já vou me lembrar Eu não me lembro Isso é bem Flipe Sabe se não é a espécie Sim Só que não é a espécie Quem é a espécie É a espécie Vou fazer tudo Pegue mano Hum Vais ter muitas espadas Não De ferro De pedra Eu sou a enganar Isso é confundir Porque já confundiste muitas vezes Não Por acaso não Por acaso não Eu também não Por acaso eu agora estou a jogar querido A sério Por acaso O que é que eu tenho A espada De Cala agora Vê se tens no inventário Não 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 cai Alguém quer É a dizer que está a perguntar quem quer Tem Hum Ainda tens medo É Eu quero fazer Eu quero fazer Eu quero fazer Vês para o skyboard para fazer Até medo Que combo Que combo Que combo Não Ele não sabe Aquila Mas a tirar Tipo é que ele só istoca É que ele não acontece nada É Ai não É que ele vai Pogê-boi Porque não dá para ver Eu vou levar no leste Da, da Ai Joga aqui Da, sim Noga Dá, mas é difícil Eu tenho que estar Tentando para olhar Eu vou estar A sair Ali Não Dá para ver Se eu parar Talvez não dá para ver Olha De uma tragoina Eu vou embora E esse box box Eu vou ver Olha que eu vejo Olha que eu vejo bolinhas de greve Ah Tá abogado Espera E até abogado É para que eu não vou Já tá Ferro Como é que eu não pego Tem um ferro Mimbumbu Porque eu vou É difícil Que é Tipo De arranjar De arranjar A espada Foi por isso Que eu Não quis apanhar Olha que apanhasse no outro bal Que encontrou Eu só tenho que fazer de pontos para aqui Oh É dizer que o Ricardo já não deixou like Tem zero likes Tem zero likes Tem zero likes Eu consigo tirar do like Perfeito É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Não apanhas os balas Não apanhas os balas Não apanhas os balas Não apanhas os balas É tudo Eu tenho que ver se tem que alagá Tem que tomar uma opção Faz quem me mata Não Não Eu não estou embora Não Eu não posso Não Eu não posso Eu não posso Eu desmo Eu também Eu não posso Eu só Eu não posso Gostei de medifaz É isso que você quer dizer? Eu ainda não acredito Não, não foi Mas é muito fai É muito fai O que você ainda é ridículo? Ah, meu amigo, o que vai, o que vai, o que vai, é muito fai É ainda pior E se é bebê Não vai É, pois Eu acho que eu não gostei do like Porque eu vou fazer um bebê Eu sou um bebê